Música Se aqui não era pergunta quem a Belereca usava Mas também chamou minha atenção a Belereca escorregava A Belereca deu um salto bem aqui na minha mão Alisei a Belereca, ela não quis ir para o chão E quanto mais eu adeçava, aquilo é igual o salmão Pula, pula, Belereca, cabeluda, mas eu não te solto não E quanto mais eu adeçava, aquilo é igual o salmão Pula, pula, Belereca, cabeluda, mas eu não te solto não Essa é a história da Belereca, um abraço a todos Meu canal no Youtube, Deus Leme Carreirete Um beijo a todos Obrigado